O lançamento foi na Praça Presidente Vargas no final da tarde dessa terça-feira. A Operação Pronta Resposta 2 tem o propósito de colocar a polícia mais perto da população, trazendo mais segurança. Uma segurança maior e efetivamente combatendo as ações criminosas de toda a região de Pato Branco e dos 16 municípios que entregam o 3º Batalhão de Polícia Militar. Temos unidades de Campo Morão, Paranavaí, Maringá, Curitiba e Guarapuava, agindo neste emprego dessas semanas que temos aí subsequentes. A ideia nossa é fazer bloqueios de vias, arrastões e também coibir o crime de tráfico, descaminho e roubo. Várias equipes policiais envolvidas com a operação. Tivemos todo um planejamento estratégico feito pelo comando da Polícia Militar, no qual nós vamos reagir efetivamente nos horários de maior pico de pessoas. Temos aí o toque de recolher a partir das 11 horas, aí poderemos diminuir esse emprego, mas colocar o emprego mais efetivo nos horários de maiores índices de criminalidades e maiores locais que nós temos levantado. Tudo para combater os mais diversos crimes. Tivemos na quinta e sexta-feira da semana passada, as relações de crimes em relação a cartões de crédito, compras no comércio e outras coisas mais. A Polícia Militar está atenta a todas essas questões, não só desse tipo de crime, mas também dos crimes de recaminho, de tráfico e outros santos crimes, fazendo levantamento de inteligência para que a gente possa aplicar efetivamente e pontualmente o efetivo nosso de toda a região. Estiveram no lançamento da operação o comandante do 3º Batalhão Major Heraldo Correia de Lima, o subcomandante Major Vicente Carvalho Júnior e o comandante desta operação, o 1º Tenente Carlos Gustavo de Lima Dias, do 16º BPM do município de Guarapuava. A operação Pronta Resposta 2 é desencadeada pelo subcomando da Polícia Militar do Paraná, por equipes táticas que também participaram da solenidade.